E diz que eu sou o meu amor E vai embora que o dia amanhecer Você! Eu sei! Você é a ninguém vai entender Você é catar, eu não quero ver você Você vai correr nem mais nada com você Você e eu, e não tem nada a ver Eu sei que é a ninguém vai entender Você é catar, eu não quero ver você Você e eu, e não tem nada a ver Eu sei que é a ninguém vai entender